Canta, Darni! Pela estrada por rodando E cantando esta canção Conduzindo a boiada Vou rompendo de caminhão Mas comigo fica sempre Machucando o coração A saudade do berrante E coando pelo sertão Adeus, minha mula, vai, adeus Adeus, meu alazã Adeus, tempo que passou, adeus Adeus, poeira do chão Adeus, minha peronata Adeus, adeus, tempo passado No expresso boiadeiro Eu sozinho levo meu gato Pela estrada por rodando E cantando esta canção E cantando esta canção Conduzindo a boiada Vou rompendo de caminhão Mas comigo fica sempre Machucando o coração A saudade do berrante A saudade do berrante E coando pelo sertão Adeus, minha mula, vai, adeus Adeus, meu alazã Adeus, tempo que passou, adeus Adeus, poeira do chão Adeus, minha peronata Adeus, adeus, tempo passado No expresso boiadeiro Eu sozinho levo meu gato Adeus, minha mula, vai, adeus Adeus, meu alazã Adeus, tempo que passou, adeus Adeus, poeira do chão Adeus, minha peronata Adeus, adeus, tempo passado No expresso boiadeiro No expresso boiadeiro Eu sozinho levo meu gato Adeus, minha mula, vai, adeus Adeus, meu alazã Adeus, tempo que passou, adeus Adeus, poeira do chão Dois, termino, vai, adeus